Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a jaqueta Versite. Essa jaqueta que a gente vê direto em filme, seriado americano, porque ela foi criada pelas universidades lá nos Estados Unidos no ano de 1860. E na época que ela foi criada, só os atletas com alto desempenho, alto desempenho mesmo que é a palavra, podiam usar essas jaquetas. Então se você curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E se liga porque no final do vídeo eu vou mostrar uma loja que eu fui e aí eu encontrei várias dessas jaquetas. Eu vou mostrar a loja, a jaqueta, os preços, então fica ligado até o final do vídeo. Geralmente essas jaquetas tem de duas a três cores e elas fazem referências à universidade, faculdade. Por isso, né, os números, os símbolos na manga, no peito. E uma das grandes características dela é que ela no punho e na barra, ela tem esse elástico que tem essas tiras. E isso é uma das grandes características. As mais tradicionais, ela é fechada por botão, não por zíper. Mas isso, as mais tradicionais, e aí ela ser fechada com zíper ou não, isso não descaracteriza dela ser uma jaqueta Versite. E essas jaquetas podem ser usadas de várias formas. E aí eu vou mostrar várias referências pra vocês ficarem por dentro de tudo. Ela pode ser usada por cima de uma camisa de malha lisa, estampada. Ela pode ser usada por cima de uma camisa de lã, cara, e pode ser uma lã grossa, uma lã fina. Ela pode ser usada também por cima de uma camisa de botão, sabe, essas camisas de botão e tal. E pode estar até com gravata ou sem gravata. Porque como ela é uma jaqueta de universidade, então, né, dependendo do curso que a pessoa faça, ela pode estar mais arrumada ou menos arrumada. Então essa jaqueta cabe com qualquer tipo de camisa. Dá pra usar, inclusive, com oversized. Se você for fazer um estilo mais street e tal, dá pra você colocar uma oversized. Dá pra você fazer várias sobreposições com ela. E aí o que acontece? Você pode colocar uma camisa de malha, você pode colocar um colete de lã por cima dessa camisa de malha e jogar essa jaqueta por cima. Cara, dá pra fazer vários tipos de sobreposições. A questão é que depende de onde você mora, depende do clima. No caso, se você mora já numa região mais quente, você não vai conseguir fazer uma sobreposição de uma camisa de lã com essa camisa por cima, com essa jaqueta por cima. Porque ela esquenta bem, dependendo do material, né, da jaqueta. Ela esquenta bastante. Acho que eu vou mostrar no final do vídeo, cara, todas elas esquentavam muito. Eu já tava no provador derretendo. Então, isso aí, a questão da sobreposição vai depender, quer dizer, da questão dos tipos de sobreposição. Porque, né, você colocar uma camisa de malha por baixo, colocar ela por cima, não deixa de ser uma sobreposição. Mas aí você colocar com um colete de lã, ou uma camisa de malha e uma blusa de lã, vai depender de onde você mora. Em relação às calças, cara, dá pra usar com calça jeans e tênis, que fica muito maneiro. Dá pra usar até com moletom, que também fica legal. E, cara, e sarja? Essa jaqueta com uma calça de sarja fica muito irada. E se você mora num lugar quente, estilo Rio de Janeiro, aqui onde eu moro, cara, colocar com uma bermuda também não tem erro, né? Porque tem aqueles dias que, às vezes, né, tá calor, tá frio, tá calor, tá frio. Então, você pode colocar com uma bermuda, que também fica muito maneiro. E na hora de escolher o que colocar no pé, também não tem mistério. Dá pra você colocar com tênis, fica muito maneiro. Cara, a luz aí, se der uma mudada, é porque eu tô de frente pra uma janela, e eu tô vendo que o sol tá batendo com tudo. Então, se estourar, relevem, que é a luz do sol. E aí, dá pra você colocar com tênis, que fica muito maneiro. Dá pra você colocar com sapato, ela não vai tirar aquele estilo esportivo. Porque essa jaqueta já é esportiva, né? Até porque, em questão de universidade, que tá, os atletas que usavam. Então, ela acaba sendo uma jaqueta com uma pegada bem esportiva, até por conta da mistura de cores, da mistura de símbolos. Então, não tem como fugir. Mas o sapato já vai te dar uma outra visão do seu look. Inclusive, as botas. Essa jaqueta com bota, também fica muito legal. Então, não tem mistério na hora de escolher o que colocar no pé. Agora, eu vou mostrar as jaquetas que eu encontrei. Cara, eu fui na Zara, e eu encontrei várias dessas jaquetas por lá. Eu não vou mostrar todas, porque eu encontrei muitas. Então, antes de eu mostrar, cara, já curte esse vídeo. Se você não curtiu, cara, sua mão não vai cair. É só você clicar nesse joinha aqui embaixo pra me dar uma moral. Se você curte o conteúdo de moda masculina aqui do canal, e você quer que continue, cara, curte esse vídeo aqui. Compartilha e deixa um comentário aqui. Cara, me diz até agora qual estilo que eu mostrei com sapato, com camisa de malha, com sobreposição. Qual estilo você mais curtiu até agora? Se você já tem uma jaqueta dessa, né? Eu ainda não tenho, mas depois que eu fui lá na Zara e dei uma olhada nessas jaquetas aqui, eu fiquei louco por uma. Essa daí foi uma das minhas preferidas, cara. Ela era marrom, meio caramelo, e é de camurça, cara. Ela esquentava muito. Mas eu gostei muito da palheta de cor dela. Essa outra aqui, ela tem quatro cores. Ela é cinza, branca, azul e verde. O tecido dela já era um tecido mais sintético. E eu também gostei bastante dessa, mas eu confesso que eu curti mais a outra lá, que era de camurça marrom. Essas já tinham três cores. Ela era preta, vermelha e branca. E ela também era meio que um camurça e tal. Mas assim, cara, e ela esquentava muito. Essas duas de camurça esquentavam demais. Essa daí já é um estilo bem colegial, né? Azul, vermelho e branco. Não tem pra onde correr. E ela tinha um material, ela era meio que um moletom, puxando, tinha alguma coisa sintética, que eu não consegui definir exatamente qual era o material dela. Mas, cara, eu também gostei demais. Diz aqui nos comentários, qual dessas aí você gostou? O que você achou do preço? Confesso que eu achei o preço delas bem salgadinho. Mas isso aí depende da loja, né? De repente tá uma andada por aí. Eu não encontrei essa jaqueta Versite na CEA, na Rene, Riachuel, não encontrei. Confesso que eu não fui na Forever, mas assim, essas outras lojas de departamento, eu fui e eu não consegui encontrar. Se você já viu essa jaqueta aí em alguma dessas lojas, me diz aqui embaixo. Também deixa aí, né? Pra galera que tá procurando, de repente dá uma olhada nos comentários e aí já vai saber exatamente onde tem. No dia que eu fui lá na Zara, eu mostrei algumas coisas lá no Instagram, nos stories. Aliás, se você não me segue lá no Instagram, cara, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre mostrando esse tipo de conteúdo de moda masculina por lá. Então, se é um conteúdo que tu curte, provavelmente você vai curtir lá o Instagram também. E eu vejo vocês aqui no próximo vídeo, lá no Instagram, qualquer outra rede social. E se você quiser fazer parte da lista de transmissão do WhatsApp, a lista aqui do canal, que é de conteúdo de moda masculina, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo e você vai saber exatamente como você faz pra fazer parte lá da lista de transmissão. Beleza? É isso aí. Tchau!